Música Voltei! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física e agora vamos começar todos em suas marcas, porque agora a gente vai falar de atletismo, porque a gente vai falar de suporte de marca. Eu vou parar de enrolar, porque tem muito conteúdo, então se concentre no sofá e bora começar! Atenção, valendo! A origem do atletismo. O atletismo acompanha o homem desde a chamada pré-história, onde eram necessários fugir dos predadores. Dessa forma, o homem exercitava as atividades de corrida, saltava obstáculos e lançava objetos como a lança para a caça, ou seja, quanto mais hábil ele era para sobreviver, mais desenvolvido ele ficava. Observe a imagem e aí eu pergunto, o que é atletismo? Mas o que é atletismo? De forma geral, a gente vai já ter essa percepção, mas lembra da origem da atividade física? Lembra da construção de que, tipo, o nosso único objetivo era sobreviver? Aqui, a gente usa justamente esses instrumentos de correr, saltar, lançar para a sobrevivência. E isso são práticas relacionadas ao atletismo, que a gente vai entender o que é agora. Vamos lá! Esporte número 1. O atletismo é um conjunto de atividades esportivas de marca que envolvem corridas, saltos e arremessos. Presente em todas as competições olímpicas, desde a Grécia Antiga, em 776 a.C., aos dias atuais, esse esporte tem como objetivo identificar os melhores dentro de cada modalidade. Mas aí, só para a gente reforçar, o esporte de marca são aqueles esportes em que o desempenho dos alunos, atletas, praticantes, são baseados em atingir marcas por tempo, peso, quilogramas e ou metros. Então, observe bem essa imagem, que essa daí é só uma imagem ilustrativa da origem ali na Grécia. E aí, a gente vai voltar aqui para entender o que é esse esporte número 1. É porque ele inicialmente foi concebido como o primeiro tipo de esporte a ser desenvolvido. Porque aqui, o único objetivo, ou o principal objetivo, é ser o melhor. Ser o mais rápido, ser o mais forte, ser o que arremessa melhor, então, o que salta mais longe. Então, aqui a gente sempre vai estar marcando quem é mais rápido pelo tempo, quem é mais forte, a partir do momento que você ergue ou levanta o peso. Então, aqui de forma geral, as práticas de atletismo vão estar relacionadas a essa percepção, tanto de salto, corrida e arremesso. E aí, tem diversas modalidades dentro dessa modalidade esportiva, que a gente vai conhecer agora. Tranquilo? Partiu. Vamos lá. Modalidades do atletismo. O atletismo é composto por seis provas oficiais, com equipes masculinas e femininas. Dentre elas, nós temos, ó, corridas rasas com barreiras, aqui são aquelas traves, com obstáculo, que é, obstáculo é variado, pode ser tipo uma poça d'água, por exemplo. Aí, tem provas que são de velocidade, médio e fundo. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor, mas uma é que é mais rápida, é uma velocidade intermediária, que o percurso é mais ou menos longo e fundo é muito extensa. Marcha atlética, que é o movimento de uma caminhada específica. Revezamento, que é uma atividade em equipe. Saltos, que podem ser tanto em altura, ou seja, para quem pula mais alto, e distância, que é para quem pula mais longe. Arremesso, que pode ser dinâmica de força. E lançamento, que é o tipo do movimento e as combinadas que são o declato. Meu Deus, é muita modalidade, né? E isso aqui é só de forma resumida para a gente identificar como é que funciona. Eu vou já fazer uma, exibir uma ilustração, mas aqui a gente tem a especificação dos seis tipos de modalidades, que são essa, correr, saltar, arremessar, fazer uma caminhada específica, fazer uma combinação de todas essas modalidades. E aí, dentro de cada modalidade dessa, tem a sua especificação. Por exemplo, se é para saltar, não é apenas salto. É salto em distância, salto em altura, salto com vara. Então, vai sempre tendo alterações. Vai sendo modalidade dentro das modalidades. Deu de compreender? Deu de captar? Professor, estou um pouco na dúvida? Então, vamos à ilustração que vocês conseguem observar melhor. Para provas do decáculo, que é um conjunto de modalidades. Aqui a gente tem uma misturada aqui só para vocês entenderem quais poderiam ser os tipos. 100 metros, velocidade, porque é um curto espaço de distância. Salto em distância, para quem pula mais longe. Lançamento de peso, que é o movimento. Salto em altura, para quem pula mais alto. 400 metros, já está vendo que não é uma corrida tão curtinha, então provavelmente é meio. 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo. 1.500 metros, já vejo que é uma distância um pouco maior, que é aquela que eu mencionei que seria o afundo. Então, voltando aqui, vejam que existem dinâmicas e modalidades dentro das modalidades que vão sendo subdivididas. Tudo bem? Então, de forma geral, a gente consegue compreender ou identificar as modalidades de atletismo com base em corrida, salto e arremesso. Arremesso é diferente de lançamento. O arremesso, eu vou arremessar usando a força. Então, é como se eu pegasse aqui e forçasse um arremesso. Já o lançamento é técnica de movimento. Por exemplo, se eu for lançar um disco, olha o movimento, ele é plástico, ele é elástico. Vou lançar uma lança, lançar, lança. Então, olha o movimento, lançamento. Eu não fiz força para lançar a lança. Eu lancei. Arremesso, força. Arremessei, joguei ali. Lançamento. Velocidade. O espaço curso tem que ser muito rápido. Médio. Então, é uma distância mais ou menos média. A fundo. É uma distância. Fundo, a distância é um pouco mais longa. E a gente vai compreendendo essas dinâmicas do atletismo. É só isso? De forma alguma. Ainda tem mais, porque a gente tem aqui a regulamentação. Porque cada prova tem a sua especificidade em termos de regulamentação. Mas, de forma geral, nós temos aqui. As competições, regras e atividades internacionais do atletismo são organizadas pela IAAF, Associação Internacional da Federação do Atletismo. No Brasil, as competições do atletismo são organizadas pela SEBAT, Confederação Brasileira do Atletismo. Contudo, de forma geral, as regras são específicas de cada modalidade. Sendo assim, elas irão estabelecer diretrizes básicas como não queimar a largada, não invadir o espaço do adversário, não derrubar o sarrafo e bastão, não encostar nos obstáculos ou sair da zona de prova. É aquilo que a gente normalmente vê em competição. Por exemplo, ao meu sinal, todo mundo sai. Então, 3, 2, a pessoa avançou. Não, queimou a largada. Isso são as regras. Lembra que no contexto de jogos, a gente pode adaptar as atividades. Ah, então eu posso adaptar o atletismo para a escola? Sim, o atletismo é um esporte, uma modalidade esportiva, mas que a gente pode adaptar, fazer umas dinâmicas para que todo mundo possa desenvolver. Tranquilo? Aí a gente consegue ver na sala quem é o mais rápido, quem é o mais forte, que vai levantar um peso, ou quem vai ser o mais forte e arremessar um peso à distância. Tranquilo? Então, vamos continuar. Atleta é pop, atleta é top. Atleta é tudo. Atualmente, o atletismo é considerado um dos esportes que mais traz medalhas olímpicas para o país, sendo capaz de agregar pessoas de diferentes etnias para a realização do esporte espetáculo. Além disso, o treinamento do atletismo é uma ótima ferramenta para desenvolver as capacidades físicas básicas, como velocidade, resistência e força, pois serão de grande importância tanto para essa modalidade como para os demais esportes. Observem a imagem do campeão aí, do nosso querido PA. Ah, PA! Enfim, aqui a gente consegue compreender que o esporte pode ser dinâmico, ele pode ser interessante, atrativo, porque a gente consegue obter bastante medalha, né? Tipo, é um esporte em que se você der o seu máximo, você vai ser pontuado pelo seu máximo, ou seja, é de quem consegue obter os melhores resultados. Então, de forma geral, a gente consegue compreender os benefícios, até porque a gente acaba trabalhando capacidade física, capacidade física é aquilo que a gente consegue treinar e aprimorar, e isso vai ser importante para outros tipos de modalidade. Então, eu acredito que eu consegui mencionar de forma básica, superficial, mas para vocês conseguirem aprender e compreender um pouco melhor sobre o atletismo e suas diversas modalidades e regulamentações. Tranquilo? Então, avançando aqui, temos um exercício, quero ver quem consegue responder. O atletismo é composto por seis provas oficiais. Dentre elas, podemos citar como um exemplo de modalidade do atletismo, alternativa A, arco e flecha, alternativa B, lançamento de dardo, alternativa C, escalada e alternativa D, kickboxing. A atenção está teoricamente fácil, porque eu já mencionei que é uma coisa bem específica, lançamento, lançamento de dardo. Dardo é o nome do objeto lá que a gente lança, tipo uma lança, vamos lá. A questão 2, a atividade física da pré-história desenvolvia quais aspectos hoje trabalhados no atletismo. Essa está muito fácil, meu Deus. Vamos lá, alternativa A, correr, saltar e lançar. Alternativa B, dançar, nadar, voar. Alternativa C, lutar, brincar e caçar. E D, guerrear, jogar e pular. Essa é só para os campeões, alternativa correta A, correr, saltar e lançar, que são os aspectos principais desenvolvidos no atletismo. Compreendido aí? Agora é a hora de praticar. Escolha uma modalidade do atletismo e vamos nos tornar um atleta. Aproveita, acessa a plataforma Eduque para aprender mais e é sobre isso. Eu já estou aqui, cadê? Campeão, professor, nota mil, o melhor professor aqui, preparado para correr. Vejo vocês na próxima aula e é isso. Até lá. Atenção, foi! Tchau, 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 tchau.